Música Alô amigos, quem fala aqui é o rádio e hoje temos mais um pedaço que era Madrugatina, Jogatina da Madrugada Com Darksider 2 Não desiste esqueleto, não desiste esqueleto Não desiste esqueleto, os caras vem com uns magos muito filosofal pra mim, não consigo Não consigo conceber isso O que é isso? É preciso rolar Rolei e tomei no cu, perda de gosto, mas eu perdi tempo É incrível O que é? Senhor filho da puta, tomei essa aranha Aranha, anagnofobia de aranha Eita porra Fumacinha aqui mano, pra virar pedra O que é isso? Olha só Tentou me pegar na trairagem Olha só que filho da puta Seja otário Seja mais otário Toma Não é isso que você quer? Você não quer lutar comigo? Você não quer tipo Ser o assassino do rádio? Só que pra lutar com o rádio Mano Ele morre e me bate Tipo, é uma total perda de tempo Ai não, não quebra isso aqui não Não quebra o palanque não Deixa eu ver se quebrou o palanque e você se fodeu Vamos pra cá Aqui Muito pesado pra ser aberto Muito pesado pra ser aberto Tinha aranha pra carai do bagulho Comer uma joia da vida aqui Fiquei de boa Mas eu to aqui mano Eu to com o cu na mão, quer ver? Eu preciso chave aqui ou tesouro cara? Eu sou já a chave do convívio de tesouro Yeah Yeah, nossa, dois baús Obrigado, viu? O abertão de plástico O abertão de plástico O abertão é esse aqui que já fiquei triste Porra Eita porra É, cara Você viu que você me fodeu, né cara? Moeda enferrujada Ai, cuzão Que cuzão E aqui é o que? Bomba também? Manoplas gravadas Meu Deus, que isso? Manoplas de pedra Manoplas de pedra Com estranha inscrição cravadas Provavelmente dão boa sorte O lendário Mercador de Florenza Procurou essas áreas Especial das manoplas Por toda a sua vida Mas não foi quem as encontrou Efeito Chance rara que ataque Pode tornar fatal Chance rara que um ataque meu Pode ser fatal Tá bom Deixa essa porra aqui Mas só em PVP? Isso? Eu vou deixar aqui, para só de zoeira mano Aí vocês me falam Oh, rádio Isso aí é besteira Não funciona não Para de gastar seu tempo com essa merda Isso aí nunca funciona Vocês escrevem no comentário aí O cara tá caindo do céu aqui que nem lixo O cara tentando matar o outro ali Pra cá, né? Tô subindo aqui, tô de boa Tô subindo aqui, tô bem Tô bem Tô benzaço Ai, toma que espadada Mano, esse aqui Esse jogo, mano Tá foda, véi Aqui Abra a portinha Abra a porteira O que que tem aqui? Visão de espírito da escuridão Aliás, batalha de longa distância Longa distância Tá bom Você tá ligado, mano? Que eu vou te arregaçar daqui, né? Você tá ligado, mano? Que eu vou te arregaçar daqui, né? Olha como eu sou idiota, mano Por quê? Eita porra Ai 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 Ah, velho da picareta O cara fica com a picareta e não pega Toma 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 Seu picareteiro safado E aí, é isso? Pô, mas eu também vacilei, né, mano? Eu podia ter vindo aqui Olhado nesse canto e tal Mas não Será que isso aqui é morte automática? Não, foda-se também, né, mano? Deixa eu ver aqui Ilusão em frente Ilusão no seu raia vai tomar no cu, cara Você quer que eu morresse? Saga frente Seus lixos Vambora lá Mano, eu vou ficar com essa merda aqui Mas essa manopla aqui Com as inscrições mágicas A manopla da magia, blá 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 Os seus dela Mano, um cara vê um pirata louco do cara com a picareta Filha da puta, um passapô maldito Ai, mano, eu sou idiota, né? É, eu vou pra lá mesmo, foda-se, né, mano? Já pegou o item mesmo? Não é por nada não, mas antes de ir pra lá Eu já vou dar uma... Saraivada na cara de filho da puta, mano Morre, filho da puta, morre! Ah, mano Pelo amor de Deus Caralho, mano, o bagulho tá foda, viu? Porque... Aqui, ó! Isso, filho da puta! Que morre, lá! Morre, 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 morre! Pelo amor de Deus! Aqui, tá feliz? A gente pode atravessar essa porta aqui e ficar em paz agora? Mano, vários espinhos Óbrem essa porta aqui, tem uma bagulha Vai ter boas-aranhas aqui Aaaaaaah, meu deus! Cima! Que filha da puta! Ah, só que miserave! Visão de chance Vocês são fodas, viu, mano? Vocês me provocam, mano! Eita porra! Eita porra! Ah, tá pra cá! Que filha da puta! Morre tudo! Isso, babaca! Morre tudo! Se você quer ele, você morre, é isso? Obrigado! Obrigado, obrigado, muito obrigado! Tem mais aranha aqui? Morreu! Morreu grudado na parede, aqui no lixo! Eu acho que você é... Resão de chance! Preciso ver se é importante que tente se distrair, tá? Ok! Aqui tem uma alavanca, aqui tem outra! Aqui tem uma porta normal! Vamos abrir a porta normal? Né? Tá trancada! Então vamos... Vamos pra porta problema! Que é essa aqui que eu sei... Isso aqui tem um cara morto! Isso aqui que aconteceu, mano! Você morreu na porta? Você tentou rolar aqui e morreu, né? Tudo bem! Eita! Tomou isso! Ah não, mano! Vocês estão fodas também, mano! Aqui, ó! Toma! Tá bom, obrigado! Muito obrigado! Aqui! Passar merda aqui! Olha aí, tem! Osso do regresso! Só que a gente não quer regressar! Olha aqui um item escondido e um peixoto que... Ah, moleque! A alma tá... Lá pra dorada! Não sei! Que porra é essa? Mano! Acho que a gente vai enfrentar uma... Alguma coisa... Ah! Araclid aqui, mano! Mulher-aranha! Ah não! Mulher-aranha! Tem um, mano! Tem de descer! Já tô aqui! Já tô triste! Já viram que não tem volta, né? Já viram que não tem volta! Ai! Bom, pessoal! O nosso gameplay já tá assistindo mais! Você vê até agora que você gostou! Tá gostei? Comenta, é favorito! Se inscreva no canal! Se não é inscrito! Eu sou uma madugatina! Jogatina da madugada! Nunca desse! Tem que terminar o vídeo não, mano! Terminar o vídeo... Vocês sabem, né? Boa noite! Yeah! Tchau!